Fala galera do YouTube, beleza? Bom, eu tava aqui realizando uma bateria de testes que vai sair na semana que vem pra vocês aí de um Crossfire de 390X versus um SL de GTX 980 e um SL de 970 versus um Crossfire de R9 390 placas de 8GB contra placas de 4GB aí, tá? Mas são as concorrentes diretas ali que a gente tem da AMD e da Intel atualmente no mercado ali que fica uma de frente com a outra Os testes vão ser realizados em 1080p, em 1440p e também vamos fazer em 4K ali pra vocês Então vai ter várias resoluções pra vocês poderem ver em vários jogos ali como é que se comportam esses SLIs e esses Crossfights ali que a gente vai fazer pra vocês E daí no momento que eu tava rodando o GTA V ali pra vocês em 4K durante os testes eu vi oportuno ali a gente pegar e abordar um tema ali que a gente recebe muitas dúvidas de vocês Então num vídeo que eu tava acabando que ia fazer só pra semana que vem eu vou abordar um assunto já hoje aí pra vocês e vou liberar esse vídeo mais cedo um pouquinho só mostrando esse detalhe aí pra vocês, tá? E as placas de vídeo que a gente tá rodando agora aí pra vocês na bancada em específico que vocês tão vendo aí nas imagens São duas GTX 980 AMP Omega, tá? Então são dois modelos aí com um sistema de refrigeração muito top cada uma pede duas alimentação de 8 pino e tem um overclock já de fábrica Então eu achei oportuno mostrar esse momento ali pra vocês no GTA V que é um momento ali que apenas 4GB de VRAM não seria o suficiente Eu tô rodando os testes aqui no Windows 10 então vou mostrar pra vocês, pro pessoal que tem aquela dúvida se hoje uma GTX 980, uma SLI de 970 por ter 4GB só, você fica limitado a esses 4GB se você realmente vai perder algum desempenho somente com esses 4GB se vai dar aquela queda de FPS, tá? Então eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que eu tô fazendo os testes, tá? Eu tô realizando eles no Windows 10 a bancada que a gente tá utilizando é aquela bancada padrão, tá? Então é um i7-4790K, 8GB de memória, fonte de 1050W da EVGA placa G1 Sniper M5 da Gigabyte HD de 1TB, SSD a gente tá utilizando, HD de 2TB pros jogos Então é aquela bancada padrão Eu tô com o medidor de consumo ali e a placa de captura então o desempenho que vocês estão vendo aqui é o desempenho real do combo, tá? Do SLI que vocês estão vendo aqui e a gente vai poder ver aquele momento crítico que é onde os 4GB de memória da placa de vídeo, de VRAM, seria estourado, né? Então se a gente tivesse um Windows 8.1 ou um Windows 7 esse limite de VRAM teria feito uma queda, tá? Então provavelmente a hora que ele ultrapassasse essa VRAM teria uma queda de FPS e eu vou mostrar aqui pra vocês que no Windows 10 vocês não precisam se preocupar tanto com isso, tá? Esse limite de VRAM ele é um pouquinho mais estendido o Windows 10 tem um gerenciamento melhor da memória de vídeo então ele consegue abordar certos pontos ali certos arquivos do jogo dentro da memória RAM então ele consegue ter uma divisão melhor uma otimização melhor da memória RAM dentro do Windows e da memória da placa de vídeo então acaba que você consegue ultrapassar um pouco os limites da placa de vídeo então hoje, resumindo aqui o vídeo vai ser pra responder pra vocês hoje, 4GB de VRAM é o suficiente pra você rodar os jogos já em 4K você vai precisar ter mais de 4GB de VRAM na maioria dos jogos aí então eu vou mostrar um exemplo aqui no GTA V que é um jogo que estouraria a memória pra vocês então vamos aqui pra bancada e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do desempenho bom pessoal, estamos aqui no jogo, tá? já estamos no GTA V ali na parte de cima vocês podem ver o monitoramento, tá? aqui eu deixei habilitado só pra vocês verem a memória de vídeo de uma das placas porque ele duplica a informação de uma das memórias então eu ficaria main 1 e main 2 mostrando a mesma informação então quando eu confundi o pessoal aí eu deixei habilitado só o main 1, tá? então nesse momento aqui a gente pode ver que estou utilizando 1.2 GB de memória isso no menu do jogo, tá? na primeira linha lá a gente tem a GPU 1 que é a placa de vídeo 1 a primeira que está espetada aqui na frente então a gente tem a temperatura dela, o uso dela e o clock que ela está trabalhando nesse momento por estar ocioso, ela está com o clock em 962 MHz depois nós vamos aumentar isso aí vai chegar bem próximo dos 1.300 pelo que eu já vi nos testes ali na terceira linha nós vemos a GPU 2 com as mesmas informações, tá? então a gente tem a temperatura, o uso da placa de vídeo e o clock dela e nas três últimas linhas ali a gente tem o DirectX está sendo utilizado o DirectX 11 no Windows 10 detalhe, tá bom? então tem a otimização do Windows 10 mais rodando o DirectX 11 num jogo feito em DirectX 11 está rodando a 30 FPS então vocês vão poder ver os FPS ali e nas duas últimas linhas temos a informação do sistema, tá? então a gente tem a temperatura que está trabalhando no processador e o uso do processador, tá? lembrando que a gente vai rodar o teste em 4K para mostrar para vocês na última linha a gente tem a memória RAM vai usar provavelmente quase 6 GB ou mais de memória RAM então vocês vão ver ali que talvez se você tivesse 4 GB de memória RAM seria uma limitação mas para quem vai fazer um SL de GTX 980 provavelmente tem uma máquina já que é mais equilibrada com a configuração por padrão quando eu rodo os benchmarks para vocês em comparativos eu rodo com os benchmarks fixos dos jogos, né? só os jogos que não tem benchmarks fixos mesmo que eu saio correndo lá pelo mapa faço meio que um trajeto padrão ali para mostrar para vocês mais os detalhes então vou mostrar as configurações aqui para vocês e vamos rodar o benchmark fixo do GTA V, tá? eu estou utilizando o recurso DSR da NVIDIA, tá? no caso para poder rodar aqui o teste para vocês para poder capturar porque a minha placa de captura estava em 1080p então se eu colocasse no monitor nativo 4K que está ali no cantinho ela não conseguiria fazer essa captura para vocês eu teria que usar algum programa que poderia perder um pouquinho da qualidade, tá? então vamos lá aqui está marcado aqui para ignorar os limites a memória de vídeo já que está mostrando aqui seria recomendado o que eu estou utilizando nessa configuração seria 6.3 GB já extrapolando por 2 GB o caso da memória, né? porque a gente não tem soma de memória ainda então cada placa de vídeo tem 4 GB mas a gente vai ter utilizável aqui 4 GB a segunda placa só vai ter um espelhamento das informações estamos rodando em tela cheia, em 4K como vocês podem ver aqui, 3840x2660 proporção automática, 60 Hz opções de antes enrilhamento, tá? FXA, MSA e V-Sync aqui estão todos desabilitados antes enrilhamento é desnecessário quando a gente vai rodar em 4K é só se você tiver muita configuração sobrando mesmo e você quer rodar perto de 60 FPS você ativa todas as opções aí você talvez vai enxergar alguma qualidade eu no monitor 4K ali eu não consegui enxergar a diferença, tá? talvez um MSA 2X talvez ainda você consiga dar uma melhoradinha e alguém consiga perceber mas eu particularmente não percebi aqui tem a densidade demográfica a variedade demográfica a escala de distância tudo no máximo a gente está rodando qualidades aqui todos os filtros ativados como vocês podem ver a qualidade de textura tudo muito alto geral tudo muito alto reflexo MSA a gente está deixando desabilitado e o restante aqui é tudo muito alto tudo que é possível colocar no mais alto possível a gente colocou sombras extremamente suave e assim vai indo opções que não tem muito alto a gente colocou aqui no alto, tá? então no geral aí está no máximo aí que o jogo suporta gráficos avançados a gente deixa desabilitado eu não vejo muita diferença nessas opções aqui então a gente deixa desabilitado geralmente é mais para pesar o jogo só ali então vamos rodar o benchmark aqui para vocês terem uma noção enquanto isso eu vou comentando ali para vocês, tá? ok vamos ver se vai ter certinho esses benchmarks aqui eu já rodei 3 vezes no SLI então eu já sei a média final como é que vai ficar no GTA V eu já tirei a média final só que esses testes completos do SLI de 980 versus o Crossfire de 390X vocês só vão ver no vídeo na semana que vem, tá? vamos ver eu espero que aí na tela eu deixe para vocês estar vendo bem tranquilo acho que está dando para vocês ver tranquilo as imagens as informações ali em cima quando eu faço a captura dos FPS geralmente eu faço naquele último cenário do jogo, tá? vamos lá vou começar a falar as informações para vocês vocês podem estar vendo aí na tela mas eu vou para quem não consegue acompanhar muito bem vou estar mostrando, tá? aqui a gente pode ver o uso da memória de vídeo na segunda linha se vocês puderem dar uma olhadinha ali a gente já está com mais de 4GB a gente está beirando os 5GB já estamos com 4.8, 4.9GB de memória sendo utilizado agora e os FPS continuam lá em cima como vocês podem ver a gente está rodando a 70, 80 FPS bem tranquilo a gente está usando quase 5GB de memória é 1GB de memória de vídeo a mais do que o SLI teria disponível isso aí é garantido pelo Windows 10, tá? então esse vídeo aqui é para mostrar mesmo para as pessoas que têm a dúvida com medo de ficar limitado fazer um SLI hoje em dia de 970 ou de 980 e ficar limitado aos 4GB então eu estou mostrando para vocês que hoje em dia vocês não tem limitação ainda, tá? pelo Windows 10 ter uma otimização melhor você consegue utilizar, ó está utilizando 1GB a mais de VRAM do que a placa teria disponível e a gente não está tendo uma queda de FPS olha lá 4.9, ó praticamente 5GB de VRAM sendo utilizado olha lá já atingimos os 5GB de VRAM sendo utilizado bom, é nesse teste aí que eu faço a captura, tá? para vocês da mínima, da média e da máxima ok? ele aborda vários cenários ali então dá para a gente pegar bem interessante para vocês a mínima, média e a máxima o clock da placa de vídeo, como vocês podem ver está 1,329 nas duas está rodando no máximo as duas ali 100% praticamente qualquer uma das duas temperatura na primeira placa está um pouquinho mais quente porque ela sofre um pouquinho mais e está tendo uso um pouquinho maior nela provavelmente os FPS está na casa dos 100 quase está acima de 90 FPS bem tranquilo e a gente está utilizando praticamente 5GB de VRAM e não está estourando a memória como vocês podem ver o jogo está rodando liso, liso, liso CPU está acima de 30% sempre a 40% de utilização do CPU por ser um SLI, se eu estivesse utilizando uma placa só provavelmente ele estaria um pouquinho menos de uso memória de RAM do sistema a gente pode ver ele que está beirando os 6GB de memória de RAM e o uso de memória de vídeo lá em cima está sempre na casa dos 5GB praticamente e não está tendo quedas como vocês podem ver 5GB e acima de 100 FPS a gente não está tendo quedas como se a gente teria no Windows 8.1 e Windows 7 vale lembrar que essa memória de vídeo que ele está mostrando que está sendo utilizado 5GB de memória de vídeo não é a memória de vídeo exatamente que está sendo utilizada 5GB é a quantidade de vídeo que ele está alocando então ele está alocando 5GB ele pode estar alocando essas informações na memória RAM então vale lembrar que a placa não vira 5GB para ela é porque esse último GB que ela está alocando a mais ali é provavelmente na memória RAM que ele está otimizando ali está alocando em algum lugar diferente além da VRAM da placa de vídeo olha está finalizando já o teste aqui como vocês puderam ver ali a gente consegue usar está usando 5.1 GB de memória de vídeo e a gente não teve nenhuma queda de FPS bom pessoal espero que tenha dado para vocês entenderem qual foi a tensão do teste é mostrar para o pessoal que está com dúvida e que ainda fica com medo tem muita gente que pergunta isso no YouTube pergunta no chat do nosso site nossos atendentes respondem isso aí todo dia para os clientes a gente está mostrando um jogo que usa mais de 4GB de VRAM quando jogado em 4K para vocês que um SLI hoje com duas placas de 4GB se você saber otimizar e estiver utilizando o Windows 10 que faz o gerenciamento da memória de vídeo melhor junto em conjunto com a memória RAM você consegue rodar todos os jogos em 4K mesmo ultrapassando os limites da placa de vídeo que seria somente 4GB a gente viu ali que a gente conseguiu utilizar 5.1 GB então seria 5.100 MB de VRAM no caso claro compartilhado com a memória RAM esse último GB mas sem queda nenhuma então um SLI hoje mesmo tendo 4GB seria super recomendado para vocês se você gostou do vídeo e entendeu o intuito dele e quer apoiar o nosso trabalho não esquece de deixar seu like lá embaixo adiciona esses vídeos favoritos deixe sua opinião sobre o teste lá embaixo eu posso trazer mais jogos eu sei que o Shadow of Mordor também tem um uso muito alto de VRAM então eu posso trazer esses testes para vocês na semana que vem eu já estou prometendo para vocês esses testes aqui que eu estou rodando está saindo um vídeo especial para vocês com um Crossfire de 390X e com um SLG GTX 980 e não é só isso no mesmo vídeo vai ter single GTX 980 e single R9 390 tudo isso aí eu vou rodar para vocês em 1080p em 4K também então vai ter 1080p e 2160p para vocês tudo na mesma configuração eu não sei como é que eu vou fazer com a 390X ainda porque ela não minha placa de captura eu vou ter que fazer monitor nativo e ela não captura 4K então provavelmente eu vou ter que capturar o da 390X com a câmera ou eu mostro só os resultados em Full HD para vocês mostro lado a lado em Full HD e o resultado para vocês eu mostro lá na tela como é que ficou em 4K tá bom? então acho que é isso aí espero que vocês tenham entendido do vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo aí também não esquece de deixar seu feedback lá embaixo quero comentar debater bastante com vocês sobre o que vocês acharam desse teste aqui específico então até a próxima